Uma das melhores universidades do país, agora onde você estiver. Cursos de pós-graduação à distância da FUC Paraná. Conheça a voz em governança na gestão pública. Olá, eu me chamo Paulo Miguel, sou professor da Escola de Negócios da FUC Paraná. Nós estamos com uma proposta de uma pós-graduação em governança na gestão pública. O objetivo principal do nosso curso é desenvolver competências para que você venha trabalhar com planejamento, controles, auditoria, controladoria, dentro dos órgãos governamentais. Esse mercado, a cada dia, está crescendo mais justamente por causa da responsabilidade de transparência. Então, alguns municípios buscam profissionais autônomos, consultores, com essa visão de uma estrutura corporativa, só que governamental, para poder validar alguns processos que ela possa desenvolver dentro das próprias prefeituras. A nossa pós, ela é contemplada com 10 módulos. Esses módulos, eles estão subdivididos entre o direito na área de gestão pública, direito público, controladoria, planejamento estratégico na área de gestão pública, e até mesmo o módulo que eu vou trabalhar com vocês, que é a auditoria pública. Essa auditoria, ela te permite te dar estratégias, ferramentas, para que você consiga validar todo um processo determinado por um órgão público. Caso você tenha interesse, venha conversar conosco, entre em contato com os nossos canais de comunicação. Você vai poder esclarecer dúvidas com relação aos módulos, e até mesmo dúvidas com relação a esse mercado de trabalho para a área pública. Pós PUC Paraná. Faça sua matrícula e prepare-se para os desafios que a sua carreira exige.